Toda coleção de cama, inclusive essa linha alto padrão, em percais, bordado, 200, 300, 400 fios, algodão egípcio, indiano, você encontra aqui na Ticiarte. Essa coleção é super bacana, kit cobre leito aveludado, qualidade Altenburg, um jogo de lençol magnífico com um guipir todo ele bordado no percal 200 fios para deixar a sua cama ainda mais linda, ainda mais moderna. Esse outro aqui, uma coleção magnífica, um 400 fios com toque acetinado, e o mesmo detalhe do guipir no algodão, só que bordado nesse dourado, que proporciona algo mais enriquecedor para a sua cama, com cobre leito branco ou acetinado, super bacana. E aqui nós montamos alguns composés e, claro, nossa coleção Trussard, que está magnífica, essa linha que vocês estão vendo, toda ela nesse floral, remetendo uma primavera de cores. Tudo isso você encontra na Ticiarte, com parcelamento em 10 vezes no crediário ou no cartão de crédito. E o melhor, chama a gente, a gente monta e entregamos para você na sua casa com comodidade, segurança e proteção. Afinal, você merece uma noite tranquila, magnífica, com uma qualidade dessa, exclusiva, aqui da Ticiarte. Ticiarte. Ticiarte.